Em segundo sol, Luzia volta ao Brasil com nova identidade, DJ Ariella. Antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Após quase duas décadas vivendo na Islândia com o nome de Ariella e ter se tornado uma famosa DJ, Luzia decide que é hora de retornar para o Brasil. Depois de trocar mensagens com a Manuela, que é fã do trabalho de Ariella e nem desconfia que ela seja sua mãe, a Baiana sente que precisa voltar para Salvador para ajudar os filhos e conta a novidade à Groa. Eu estava conversando com a Manu Groa. Manuela precisa de mim. Eu sinto que chegou a hora de voltar para o Brasil. É claro que o gringo decide voltar com sua grande amiga. O primeiro desafio deles é passar pela Polícia Federal no aeroporto. Groa tenta tranquilizar Luzia. Relaxa, vai dar tudo certo. Ela comemora quando sua entrada no Brasil é autorizada. Vida nova, gringo! E a primeira coisa que eles fazem quando chegam em Salvador é tomar um merecido banho de mar. Não vai ser nada fácil para mim, Groa. Diz Luzia pensando em tudo que irá enfrentar. Não vai ser fácil para aquela Luzia lá de trás. Ariella vai tirar de letra. Garante Groa. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique em um desses vídeos na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima!